Eu vou dormir aonde? Dentro da rua? Fica tranquilo, já comecei com a Fran. Você vai ter o teu quartinho lá, mas assim... Vai ser devagarinho, tijolo por tijolo, entendeu? Melhor um tijolo no meio do caminho do que um tijolo no rim. Bora, vambora. Ô, vacilão! Bicho beijo, rapaz. Foi mal, primo. É que eu não consigo me controlar, cara. Poxa! Jesus multiplicou os pães, eu vou multiplicar o açaí. Aqui, pega a mesa ali, pega um copinho pra mim, que rápido. Bota aqui, ó. Bota aqui pra você, ó. Bota aqui pra você, ó. Rápido, rápido. Cadê o copinho? Cadê o copinho? Copinho, copinho. Copinho? Será que eu boto pra lá? Será que eu boto pra lá? Cadê o açaí? Me dá o açaí aqui, ó. O que tu quer? O que tu quer? O açaí. Açaí, açaí, açaí. Isso, beleza. Segura aqui. Um pouquinho de quimio. Jujuba. Tá ficando bonito isso, hein? Acabei, pronto, acabei, 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 acabei. Pegou, pegou em mim. Susto, Fran. Sustou? Assustei. A corteoca é mais um mini presente do que Deus aqui nessa casa. Eu quero saber que bagunça é essa aqui. Bagunça? Que bagunça? Não tem bagunça nenhuma. Não tem bagunça nenhuma. Aqui, Fran, tira uma provinha do açaí. Colher, colher, colher. Bom, antes de provar, eu vou já falar a minha análise. É colorido, né? Tem o açúcar aqui da jujuba, mas o açaí não tem. Açaí. Essa foi boa, hein? Açaí. 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 Acabei de criar a maior obra-prima da gastronomia carioca. É, você acabou de criar a maior cambalacho, né? Você vai vender isso aqui? Caraca, eu já tô imaginando o eslogan. Quem procura, açaí. Parou a gracinha que eu tenho mais o que fazer. Bora, Cotioco. Tem muita coisa que fazer na loja. Eu, hein? Bando de marmanjo, bobo. Opa, é o meu. Vamos embora, Américo. Apanhanhoca precisando de mim. Vamos rápido, rápido, rápido. Então, me ajuda a terminar logo isso e vai vender aqui na gamboa mesmo, tá? Tá bom. E quando eu digo que é pra vender, é pra vender. VENDER. Tá bom. Mais uma leva de açaí vendida vai dar pra pagar o aluguel. Tá esquecendo de nada não, cunhadão? Na Kombi? Cara, se eu pagar tudo da Kombi, vou ter que vender o açaí da Floresta Amazônica inteira. Tô falando da minha comissão, Américo. Comissão. Quero saber como estão as contas. Vai vender, vai. Miloquinho. Oi. Ai, amor. Já tô de volta. Tô cheia de fome. O que tem pra comer? Luciano aqui. Experimenta o melhor açaí do Rio de Janeiro. Vai. Nossa, Américo. Isso tá muito doce. Tem açaí aqui, Américo? Tô achando nada. É por isso que o nome é Achaí, entendeu? Luciano, olha só. Olha pra mim, Luciano. Agora eu voltei a ser um empresário. Eu vou trabalhar só em home office. Ai, que bom, Biluquinho. Mas não esquece que você trabalha mais home do que office, tá? A Duralícia, ela tratou comigo, vai dividir as tarefas. Américo, minha tia vai dividir a tarefa com você e você vai ser empresário? Tu tá maluco esse calor, hein, amor? Eu vou fazer um sanduíche pra mim, sei lá, um lanchinho, alguma coisa.